Anunciar na gringa como afiliado está ficando cada vez mais concorrido e você já deve ter percebido que está ficando cada vez mais caro conforme muitas pessoas vão entrando para dentro da mesma estratégia que você está aplicando. Então se você é uma dessas pessoas que vende na Clickbank ou em qualquer outra plataforma que você anuncia aí na gringa para ganhar em dólar se você é uma dessas pessoas que só está jogando campanha lá no Google e contando com a sorte para você vender eu te dou um alerta agora muito importante para você parar com isso agora mesmo porque só vai entorrar a tua grana. Não é dessa forma que funciona e se você não fazer da forma profissional correta para você ter dói você vai ser só mais uma daquelas pessoas que vão ficar testando produto e vão ficar jogando dinheiro fora e no final de tudo você vai dizer que esse mercado não é para você porque você não acertou a estratégia, né? porque geralmente muitas das pessoas ficam procurando produtos milagrosos que vendem através de um clique, dois cliques isso não existe um dos produtos mais vendidos que tem e que te dá a certeza que são vendidos todos os dias e são validados são aqueles produtos que estão na top vitrine ali da Clickbank ou de qualquer outra plataforma então isso já te dá a indicação que esses produtos são bons mas aí entra uma outra questão, um outro X dessa questão que é o CPC desses produtos então se você está cansado de fazer concorrência diretamente com esse CPC caro nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para você conseguir virar esse jogo conseguir realmente fazer uma estratégia diferente que ninguém está aplicando ainda e que você pode aplicar hoje nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar porque aqui eu vou te mostrar uma estratégia que é super poderosa e que muitos não estão aplicando ainda e se você entrar agora nessa estratégia e começar a estudar essa estratégia começar a colocar em prática eu te garanto que você vai sair na frente de qualquer outra pessoa que esteja anunciando da mesma forma que estão ensinando por aí de todos os métodos iguais então você vai sair da concorrência e ainda vai pagar muito mais barato para vender então por exemplo, hoje você já deve ter notado que a concorrência na rede de pesquisa começou a aumentar o CPC começou a aumentar também e isso vai ficando cada vez mais difícil para te manter uma campanha e conseguir ter ROI se você não tem a sabedoria da ferramenta dá para ter ROI mas você tem que entender realmente como que funciona o processo então se você quer começar vender na gringa e começar com um custo muito mais barato você vai seguir essa linha de raciocínio que eu vou te mostrar aqui agora que na verdade é um segredo que os grandes players do mercado não querem que você saiba porque eles realmente estão ensinando algo para você aqui mas fazem outro aqui para ganhar dinheiro é realmente isso então ao invés de você pagar 30 reais num CPC lá a gente vai pagar aqui muito mais barato para a gente vender com essa estratégia que eu vou te passar nesse vídeo aqui que vai ser super poderosa que vai ser um divisor de água na tua vida e só lembrando para vocês aqui no canal que essa estratégia aqui é continuação de um outro vídeo que eu fiz aqui no meu canal também depois que você assistir esse vídeo você acessa esse vídeo que está passando na tela aqui agora para você entender a primeira estratégia a primeira opção de anúncio que a gente fez nesse formato para que você consiga realmente entender e testar e ver qual que é o melhor para você basicamente esse que eu vou te mostrar aqui é um dos melhores também que tem que a gente consegue converter muito em qualquer tipo de formato ali que a gente for colocar né e eu vou te ensinar o passo a passo fica tranquilo é só você seguir o vídeo aí do início ao fim entender realmente a estratégia para você conseguir ter esse resultado tá e lembrando que não adianta você passar o vídeo aí para frente e querer acelerar o processo porque se você não tem capacidade nem para assistir um vídeo aqui de alguns minutos para mim te ensinar totalmente de graça você não vai conseguir ter resultado nesse mercado aí você passa o vídeo para frente e fala que fez a mesma estratégia e não teve retorno porque você não assistiu o vídeo completo e tem dicas tem várias coisas que eu vou esmiutando ali para que você consiga entender e aplicar essa estratégia da forma correta, certo? então vamos para a tela do computador agora que eu vou te mostrar o que você precisa e o que a gente vai aplicar para a gente poder rodar essa campanha muito mais barato e sair da concorrência e só lembrando antes da gente começar se você não é inscrito ainda no meu canal basta você acessar aqui e se inscrever no canal para receber todos os vídeos que a gente vai estar postando aqui semanalmente com dicas e estratégias para você vender na gringa e também no Brasil tem muito conteúdo legal aqui para você assistir, ok? então basta você acessar e consumir o conteúdo gratuitamente que você vai conseguir realizar a tua primeira agenda seja ela no Brasil ou na gringa, certo? então agora vamos para a tela onde eu vou te mostrar todo o passo a passo todas as estratégias que você precisa realmente aplicar para ter resultado na gringa pois já aqui agora na tela do conteúdo que eu vou te passar a gente vai usar sempre a Clickbank aqui como exemplo porque eu gosto muito dessa plataforma e provável que é mais fácil para quem está iniciando para quem tem muita dificuldade em operar nesse mercado gringo, ok? mas a gente tem a Bygood, tem as Stories que são plataformas excelentes também para você trabalhar vou estar gravando mais vídeos sobre elas então é bom você já se inscrever aí, tá? Clickbank mais YouTube ADS é isso mesmo que a gente vai aplicar lembra que eu falei que eu gravei um vídeo anterior falando sobre essa estratégia aqui só que uma estratégia com um formato diferente do que a gente vai fazer hoje então por isso que é importante depois você assistir aquele vídeo para você fazer teste A e B e ver qual que vai ser melhor para você qual que vai te trazer mais lucro nesse mercado então aqui só para você entender nesses 5 passos que a gente vai colocar aqui a gente vai aplicar aqui você vai conseguir realmente dominar esse mercado gringo você vai conseguir vender qualquer produto de qualquer plataforma utilizando o YouTube ADS lá na gringa e lembrando que essa estratégia você pode revirar aqui o YouTube que vai ter poucas pessoas falando sobre isso porque as pessoas não querem que você saiba realmente dessa estratégia aqui então por isso que eu estou passando para vocês aqui coisa nova, coisa refinada de conteúdo pago mesmo eu mostro aqui para você e se você realmente tiver muita trava muita dificuldade você pode também estar chamando para fazer mentorias individuais que a gente faz, tá? para a gente destravar e realmente tirar e fazer todo o auxílio aí, tá bom? então vamos lá todos os links mencionados vão estar na descrição a primeira coisa que a gente precisa entender aqui com o YouTube é um oceano azul praticamente então quando você entrar aqui você vai estar basicamente nadando sozinho ali enquanto as pessoas estão tudo fazendo rede de pesquisa onde todas as maiorias do curso explico a mesma coisa fazendo a rede de pesquisa Jonathan, por que você está falando disso agora? por que você está dizendo agora que muita gente está na rede de pesquisa? eu não estou dizendo aqui que a rede de pesquisa é ruim muito pelo contrário é top demais essa plataforma para a gente trabalhar só que porém, muitas pessoas estão sentindo que o CPC está ficando caro demais concorrência também é enorme e a gente não está conseguindo manter uma campanha na verdade as pessoas que estão iniciando agora não estão conseguindo manter uma campanha no arco custa muito caro então para quem está iniciando é um pouco complicado e o que acontece? se você sair dessa malada fazer o contrário pagar muito mais barato e você vai ter um ROI muito maior porque essa estratégia que eu vou te mostrar aqui poucas das pessoas estão aplicando então vamos lá só para a gente entender a gente vai para o passo 1 aqui que é o mais simples de todos a gente vai escolher um produto basicamente você pode escolher a plataforma a plataforma que a gente sempre escolhe aqui para dar de exemplo para vocês como eu falei é a Clickbank e a Clickbank tem um potencial muito grande para quem está iniciando e é mais fácil para você se cadastrar e também trabalhar com ela como eu já falei anteriormente então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher o produto basicamente isso eu quero te mostrar sobre isso aqui porque é muito importante você entender eu vou vir aqui na Clickbank e baseado aqui no mercado aqui onde a gente vem a gente tem e encontra várias ofertas aqui tanto produtos digitais quanto produtos físicos essa estratégia que eu estou te mostrando aqui dá para vender os dois mas você tem que tomar um certo cuidado com alguns produtos porque não são todos da mesma forma que a gente sobe tem alguns que a gente é obrigatoriamente utilizar para ser igual os produtos físicos e também outros produtos digitais tem uma promessa muito forte então para você entender antes que vá alguém aí no vídeo falando ah é nicho black é isso e aquilo cara nicho black não é porque ele é um produto encapsulado ou ele é um produto para pessoas adultas não ele é um produto que tem uma promessa forte que o Google considera mentirosa quase que não vai acontecer então isso se torna um nicho black então nicho black pode ser tanto produto encapsulado quanto produto digital não importa se você pegar ali um curso que fala sobre criptomoedas ou trades isso vai ser um produto black então não importa isso e o Google vai considerar a mesma coisa então tira isso da tua cachola só presta atenção no que você está fazendo e qual produto você vai escolher para isso lembrando que aqui a gente tem as categorias você pode passar horas aqui utilizando essa ferramenta para você vender qualquer tipo de produto mas lembrando que eu gosto muito de vir aqui em top ofertas e o produto que a gente vai utilizar aqui foi o produto anterior que a gente fez naquele vídeo que eu mencionei no começo para você entender o raciocínio para você entender como que a gente está fazendo e que os formatos que a gente vai fazer o anúncio são diferentes só que esse vídeo aqui é um vídeo muito mais completo onde a gente vai passar exatamente coisas que as pessoas ficaram com dúvida naquele vídeo primeiro que a gente fez no vídeo anterior então aqui basicamente você pode vender nessa estratégia os produtos encapsulados também por exemplo como o Java Bird o Sugar Defend você pode vender o Prodentim pode vender qualquer coisa que você quiser lembrando que os produtos encapsulados e alguns produtos também são necessários para você não tomar bloqueio nessa estratégia e eu só estou frisando aqui para você entender para depois você não me questionar no comentário porque tem pessoas que não escutam o vídeo não entendem e fico voado na hora que a gente está explicando aqui e acabo falando coisas que realmente não devem então eu não estou sendo redondante eu estou frisando para você entender algumas coisas aqui para depois você não reclamar Jonathan eu subi o produto da forma que você explicou e eu tomei bloqueio então depende de cada conta às vezes você toma um bloqueio por fraude no sistema de pagamento então às vezes a pessoa toma essa suspensão e acha que foi devido a campanha que subiu não às vezes é algum problema que você de impede identificação do teu site que está queimado então você tem que ver tudo isso a Jonathan mas o meu domínio é novo o Google considera um domínio bom para anunciar depois de 30 dias da compra então por isso que às vezes muitas pessoas só compram o domínio sobe a campanha e já toma o bloqueio porque o domínio dela é recente demais aí o domínio que ela tem que é vamos supor já foi utilizado em outras campanhas já é um domínio queimado ela coloca também e toma a suspensão então tem que tomar cuidado com essas políticas do Google para você não tomar esses bloqueios aí beleza então vamos lá aqui a gente vai botar para baixo aqui o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui e a gente vai utilizar o mesmo produto que a gente falou anteriormente então eu vou só passar meio por cima aqui lá no vídeo anterior que você vai assistir depois você vai entender sobre isso aqui que eu falei e expliquei mais sobre isso que a gente vai passar três formatos de anúncios aqui e esse aqui é o segundo então por isso que eu já falo para você inscreve-se no canal e ativa o sininho para você não perder o terceiro que vai vir por aí e a gente vai estar falando sobre como subir esse produto aqui dando como exemplo que você pode subir qualquer outro produto desses três formatos dessas três opções que a gente vai passar para você que são formatos que são muito mais baratos do que rede de pesquisa lembrando que a rede de pesquisa ela é potente ela funciona só que porém isso aqui é para quem está iniciando e quer realmente sair né daquela cachola e contramão de tudo então vamos lá a gente vai vir aqui na page afilhada aqui tá como a gente estava mostrando anteriormente no outro vídeo e lembrando tá que esse curso aqui que eu estou mostrando para você que eu tenho de workings ele é um produto que ensina a fazer coisas artesanais de marcenaria basicamente isso aqui tá então a pessoa que ensina as plantas tem as plantas e as pessoas aprendem a fazer isso aqui ó então o que que acontece a gente tem esse produto aqui e a gente pode sim anunciar esse produto só que no vídeo anterior a gente utilizou desse mesmo produtor só que um outro produto que é criar uma marcenaria e acredito que a gente possa também vender esse produto aqui né no mesmo formato só que você deve escolher o que você tem que fazer e outra coisa tá suba a estratégia que eu estou te mostrando você não precisa basicamente vir aqui no vídeo e fazer exatamente igual que eu estou fazendo pegar o mesmo produto porque olha só o vídeo anterior já está com 4 mil visualizações tá 4 mil e alguma coisa então imagina se 4 mil pessoas subir o mesmo produto igual você também vai ficar naquela disputa enorme que a gente estava falando no início que a concorrência vai ficar mais caro e você dificilmente vai conseguir vender um produto mais exclusivo então procura só garimpo o produto que vai dar certo voltando aqui então pra onde a gente estava tá a gente estava fazendo esse aqui tá que é criar uma macinaria abrir uma macinaria com menos de mil dólares e a gente tem esse outro produto aqui que a gente vai subir também no próximo vídeo tá que a gente vai estar falando sobre esse produto aqui em específico poderia ser qualquer um deles aqui qualquer um dos três mas a gente vai explicar com um produto diferente pra você entender perfeitamente tá ok então vamos lá o que a gente tem aqui tá é esse aqui ó e eu já falei pra vocês também no vídeo anterior mas frisando pra quem está vendo isso aqui pra não precisar ficar saindo e voltando a gente tem aqui a page de afiliado aqui que é a página de afiliado do outro produto do mesmo produtor então aqui é um produto mais exclusivo que muitas das pessoas não estão divulgando também tá então aqui a gente pode ver aqui as vantagens de anunciar esse produto aqui um produto que demorou dois anos pra ser construído aqui diz aqui os produtores um produto muito bom que tá sendo muito bem vendido então preste atenção sempre quando você for ver um produto por exemplo digital ou né qual for outro produto que você for promover sempre entra na página de afiliado pra ver o material que eles disponibilizam pra você pra te ajudar pra você não precisar ficar batendo cabeça então por exemplo aqui ó se eu traduzir aqui ó como eu falei no vídeo anterior a gente tem páginas iniciais a gente tem os links de afiliado já pra gente pegar direto aqui as palavras-chave utilizadas tá e a gente tem aqui banners que a gente pode pegar também ó imagens e banners pra que que é isso aqui a gente pode simplesmente fazer aqui uma rede de display também pra ele ó então um produto que a gente vai pagar baratíssimo vai sair da concorrência e a gente consegue fazer outro modelo de anúncio outro formato aqui ó e-mail também é uma coisa bem interessante pra você que sabe trabalhar com o meio e topo de funil porque a gente capturar e-mail a gente considera ter uma lista de e-mails gigantesca que a gente pode vender pra qualquer pessoa produto pra qualquer pessoa que tiver naquela lista de e-mail isso aqui os americanos utilizam muito ok e aqui ó a gente tinha parado aqui nos vídeos a gente tem dados demográficos também aqui dois clientes que compraram essa aqui mas eles fizeram aqui um infográfico né se eu não me engano e a gente não não manja muito inglês eu pelo menos né então você pode dar uma olhada aqui também pra ver os dados demográficos das pessoas e a gente tem aqui imagens do facebook grátis pra pessoa preencher e ganhar aqui comunicados da empresa e tal mas o que a gente quer basicamente é isso aqui e aqui é um segundo passo que a gente tem aqui nesse modelo que eu queria passar pra vocês o segundo passo é isso aqui a gente foi no primeiro passo que é na plataforma escolher o produto que a gente vai anunciar e a gente escolheu anunciar o mesmo produto do vídeo anterior pra ficar mais prático pra você entender ter um raciocínio mais rápido aqui ok então vamos lá o segundo passo é o criativo de vendas então por exemplo a gente tem que entender se o produtor deixou os criativos o criativo de venda e ali onde a gente acabou de abrir agora essa página aqui ó ele deixou alguns criativos aqui que seria vídeos propaganda do produto então a gente já tem as pessoas falando aqui realmente lá do curso dele provavelmente são criativos que vendem muito porque ele já deixou aqui já pro pessoal fazer esse tipo de propaganda pra eles tá então por exemplo você pode vir aqui baixar o vídeo 1 baixar o vídeo 2 e baixar o vídeo 3 e são esses vídeos vídeos aqui que a gente vai utilizar pra gente subir né essa campanha que é muito mais barata lá na gringa pra você vender lá a gente fez no vídeo anterior também né só desculpa tá sendo redondante sobre isso mas pra você entender a conexão desse vídeo com outro que a gente fez um formato diferente nesse aqui a gente praticamente vai tá fazendo um dos melhores formatos onde você pode crescer canal também né não com esse vídeo aqui mas você pode simplesmente crescer um canal de nicho também falando sobre determinados nichos lá da gringa e vender muito muito mesmo então vamos lá a primeira coisa que você precisa fazer aqui pra gente dar continuidade nessa aula é você vir aqui baixar os vídeos que tem aqui tá e quando você baixa esses vídeos aqui você vai ter ele lá no teu computador feito aqui você pode deixar isso aqui aberto porque a gente vai voltar aqui pra quê? pra pegar os nossos links de afiliado pra gente poder botar nos vídeos também então vamos lá qual que é o passo 3 que você precisa pra você vender esse produto que a gente tá botando aqui em específico ou qualquer outro tá o passo 3 o que que é? criar um canal no youtube tá e a gente vai upar esses vídeos e depois pôr os links de afiliado dentro desses vídeos aqui pra que a gente conseguir trazer as pessoas interessadas no assunto do vídeo né e a gente consiga vender a pessoa vai assistir o vídeo e vai clicar na descrição pra você ter ali o teu ROI tá então basicamente a gente vai explicar sobre isso aqui tá a gente vai criar o canal a gente vai upar os vídeos e a gente vai pôr os links de afiliado pra você entender realmente como que funciona todo esse processo porque teve no vídeo anterior também desculpa tá sendo redondante aqui pessoas falando jota cria um vídeo mais completo ensinando a criar o canal upar os vídeos botar os links tudo certinho antes da gente anunciar porque eu tô com dificuldade eu não sei como que realmente faz isso então a gente vai fazer isso aqui mostrando pra você na prática pra você entender como que funciona esse processo de anúncios na gringa aqui no youtube ads então a gente vai vir aqui e eu tenho esse canal aqui que a gente fez anteriormente também pra anunciar o vídeo que a gente já tinha colocado lá dentro do primeiro anúncio e aqui é muito fácil você criar um canal pra você fazer isso aqui eu já tenho esse canal aqui mas eu vou ensinar você aqui agora do zero como que você vai criar esse canal pra você conseguir upar esses vídeos aqui dentro e como que você tem que fazer da forma correta pra você conseguir realmente fazer esse anúncio lá no ads tá no youtube ads então vamos lá a gente tem aqui a gente upou 3 vídeos aqui a gente fez teste aqui como vocês podem ver tá 150 views e aqui 80 visualizações aqui gastando centavos tá então praticamente é isso aqui a gente tem aqui esses vídeos aqui que a gente upou então lembrando que a gente vai fazendo o teste a gente vai ver a gente vai testando criativo e ver se vende tá muitas das pessoas vem se perguntar Jonathan eu tive 80 visualizações não teve nenhuma venda ainda cara não é dessa forma tá você tem que testar você tem que realmente investir seu tempo e dinheiro ali também pra você ficar aqui querendo construir um negócio na internet mas acha muito doloroso a gente gastar 100 200 reais aqui pra você fazer um teste ver se realmente o produto é bom pra você e ao invés disso a pessoa gasta em qualquer outro lugar sem reclamar e não vai dar futuro nenhum pra ela então basicamente isso aqui você tem que entender que isso aqui é um negócio isso aqui é algo que vai te trazer muita lucratividade se você acertar de mão que eu vou estar te passando aqui ok então vamos lá pra gente iniciar eu não preciso basicamente criar um canal porque eu já tenho mas pra você criar um canal o que você vai fazer você vai clicar aqui você vai entrar no youtube você só precisa ter uma conta do gmail a do gmail é a mesma conta do youtube e de outras ferramentas que tem aí no google aí você vai vir aqui caso o teu não tenha ainda quando você clicar aqui no youtube aqui por exemplo ah eu tô no youtube aí vai aparecer aqui criar canal pode criar direto por aqui mas o meu tá aqui ver canal porque eu já tenho um canal aqui ok aí se você já tem você pode vir aqui definir um canal aqui ó e vir aqui ó criar um novo canal tá vendo ó eu coloco aqui em criar um novo canal e o que que eu posso colocar aqui eu posso pegar informações do produto anterior aqui ó e colocar lá então por exemplo a gente já tá aqui então o que que a gente pode fazer a gente pode pegar aqui palavras-chave que remetam né ao assunto que a gente for colocar aqui né então por exemplo a gente vai traduzir aqui por exemplo a gente vai pegar uma palavra-chave e colocar por exemplo lá no nosso canal por exemplo isso aqui ó pequena marcenaria a gente pode botar aqui porque é isso que a gente vai falar sobre isso naquele canal então vou botar aqui e eu vou pegar praticamente isso aqui vou ir lá no meu canal tá olha como é muito fácil aqui a gente vai botar as primeiras letras maiúsculas aqui obviamente pra ficar mais legalzinho tá feito isso aqui a gente vai botar aqui compreenda aqui e vou criar o canal beleza olha que simples aí aqui o que que vai precisar você fazer você vai precisar enviar uma mensagem de texto tá ouvi ou chamada de voz eu gosto mais de chamada de voz aí o que que você vai fazer você vai colocar o teu número de telefone aqui quando você coloca o teu número de telefone ele vai te ligar tá o youtube vai te dar um código depois que você bota em continuar aqui tá então o que que a gente vai fazer aí você vai pegar esse código que ele vai falar pra você na voz e vai inserir depois no continuar aqui aí o teu canal tá ativo e você já pode upar o vídeo da forma que a gente vai fazer aqui e aqui ó como eu falei pra vocês agora você colocou o número lá anteriormente e aqui vai aparecer o código botão em continuar o canal está criado ok então basicamente isso aqui eu não vou criar tudo aqui porque a gente já tem um canal ali criado então eu vou ensinar vocês a upar aqueles vídeos ali pra gente fazer num formato diferente tá eu já tenho desculpado também mas agora basta você introduzir o código aqui e fazer todo o procedimento do canal aí após você fazer isso né você já vai estar com o seu canal aqui na mão vai aparecer seu seu canal aí ele vai estar aqui sem a capa né a gente não colocou banner aqui também e você pode vir aqui em personalizar esse canal mas não é muito vantajoso fazer isso tá não interfere pra gente aqui mas o legal é pelo menos botar uma foto que é de cá porque você pode fazer volta lá de novo e a gente vem aqui imagens e banner tá vendo a gente baixa um desses aqui ó pra colocar lá então vai fazer sentido porque é um canal que a gente vai divulgar isso aqui então por exemplo pode baixar qualquer um desse aqui eu vou vir aqui vou baixar ele aqui na verdade eu vou baixar é esse aqui ele fica mais completinho na imagem baixei ele o que que eu vou fazer eu volto aqui tá e eu vou aqui ó personalizar o canal e aqui na personalização eu vou vir aqui informações do canal ó vou vir aqui eu acho que aqui é aqui em brand ó vou aqui alterar tá você vai fazer a mesma coisa só que seu canal novo feito isso aqui eu regulo aqui pra cima e vai aparecer ali agora né o nosso canal que a gente vai publicar aqui eu não preciso colocar nada que a gente não vai interagir com esse canal aqui em conteúdos orgânicos tá mas sim pagos beleza feito isso aqui a gente pode voltar pra ver como ficou o nosso canal aqui às vezes ele demora pra ser mas já apareceu direto tá o que que acontece aqui agora eu quero que você pegue a visão agora a gente vai upar aqueles vídeos que eu falei pra vocês que a gente baixou lá anteriormente e aqui também você pode seguir uma estratégia que é muito top também que ninguém aplique essa estratégia que estratégia é essa Jona você pode simplesmente criar um canal de nicho e começar a criar conteúdos aqui dentro e anunciar esses seus conteúdos e crescer canais pra você viralizar aqui no youtube e se você viraliza aqui no youtube organicamente também que você coloca rios de dinheiro na tua mão tá basicamente isso aqui é claro que aqui ó você pode também mexer nas tags do canal tá e pra se você for trabalhar com orgânico caso você for fazer só essa estratégia que a gente for fazer aqui você pode simplesmente fazer do jeito que a gente tá fazendo tá então como que a gente faz pra gente upar esses vídeos basicamente você vai vir aqui em criar e vai vir aqui carregar vídeo aí agora quando você bota em carregar vídeo você aqui ó seleciona o xixeiro aí aqui ó eu vou carregar novamente um vídeo tá não vou fazer pros três mas você vai subir os três vídeos e vai renomear da forma que eu vou passar pra você tá então praticamente eu vou subir esse aqui ó vou upar esse vídeo aqui vou deixar ele como não listado também porque ele vai aparecer normalmente e aqui só pra gente dar continuidade na aula o que que é bom aqui ó eu vou vir aqui no meu canal aqui anterior tá nesse aqui vou vir aqui youtube studio e aqui vou vir em conteúdo então praticamente ó eu peguei ele aqui ele tá subindo o vídeo que a gente não configurou aquele aqui ainda e eu vou vir aqui editar isso aqui pra quê porque eu já tenho as informações desse vídeo você pode simplesmente fazer o mesmo título que a gente colocou aqui tá a Jonathan manja do inglês basta vir aqui ó tradutor translate ó vou vir aqui vou pegar o meu título aqui vou botar lá pra vocês só pra você entender ó tá em inglês ali ó o guia definitivo para pequenas lojas como montar uma pequena oficina dentro do orçamento beleza esse aqui é o nosso título tá então a gente colocou esse aqui você pode botar aqui também na descrição se você quiser beleza aí o que que acontece basicamente o que que a gente vai precisar tá na verdade não é isso aqui que a gente vai mexer tá é isso aqui ó a gente vai botar isso aqui praticamente aí o que que você precisa fazer nessa estratégia você precisa colocar uma capa chamativa como assim uma capa chamativa Jonathan no vídeo anterior eu vi que você falou e não precisou botar capa porque era vídeos daqueles que não era era puláveis né que aparece antes de você assistir um vídeo então por exemplo provavelmente você entrou nesse vídeo aqui que você tá vendo você assistir uma propaganda antes de entrar nesse vídeo então é aquele vídeo anterior que a gente fez agora a gente vai fazer os vídeos que é em feed tá então vídeos em feed o que que acontece a gente consegue visualizar ele em outros canais tá vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês aqui ó tá eu vou vir aqui ó vou no youtube aqui ó vamos deixa eu ver se a gente pega alguma coisa que tenha por exemplo aqui nessa eu vou deixar tocar aqui pra não dar direito atrás beleza vai aparecer basicamente aqui ó só que aqui ele não tá tá bom como vamos supor como anúncio em vídeo tá isso aqui é uma display é uma rede de display mas aqui apareceria o teu vídeo aqui apareceria o teu vídeo aqui e também em outros lugares como pesquisa também através dos canais então canais que são semelhantes ao teu conteúdo né que a gente vai definir isso aqui nas aulas e o que que acontece tu vai conseguir fazer dessa forma que o teu anúncio ele seja achado por pessoas que realmente querem fazer todo esse procedimento na verdade é montar essa marcenaria então vamos lá eu vou vir aqui encarregar ficheiro tá e aqui encarregar ficheiro eu já tenho esse essa capa aqui que eu fiz aqui não é uma capa tão trabalhada mas é uma capa que eu acredito que vai chamar atenção ó a gente botou uma marcenaria lá atrás tá vendo a gente botou um título e também o guia que a pessoa vai receber ao adquirir isso aqui Jonathan deck tu fez essa capa aqui no canva bota aqui entra no canva bota youtube é gratuito isso aqui você coloca aqui uma capa aqui pro vídeo e edita ela já tem capas prontas aqui aí eu fiz aqui também ó eu vim aqui ó foi aqui imagens pra facebook se eu não me engano ó imagens pra facebook eu peguei aqui essas imagens de marcenaria coloquei no fundo tá no fundo que a gente tava aplicando lá você baixa aqui e você pode ver o que eu fiz ali ó eu coloquei no fundo e botei o guia que eu baixei ali que a imagem que já tem pronta feito isso eu vou guardar aqui né aí a gente já tá com o conteúdo na mão aqui beleza é isso aqui na verdade né deixa eu excluir isso aqui deixa eu tirar tá beleza é esse aqui tá aí o que a gente vai fazer a gente obrigatoriamente tem que colocar nosso link de afiliado aqui pra gente ganhar comissão porque a pessoa vai clicar no teu vídeo vai assistir o vídeo e o link vai estar na descrição e também nos primeiros comentários pra gente vender o produto senão não adianta você anunciar esse vídeo se você não colocar o teu link de afiliado então o que que a gente vai fazer agora a gente vai vir aqui de novo tá e a gente vai vir aqui o affiliate links a gente vai pegar aqui e eu sempre recomendo pra todo mundo não pega o link que vem com o domínio clickbank isso aqui dá muito problema tá já pega o direto que a clickbank disponibiliza pra você aqui ó que já é o domínio do cara mesmo tá que é do produtor eu venho aqui copio ele tá eu faço direto assim porque eu já consigo ter uma noção aqui tá eu tiro aqui ó o xxxx aqui ó e aqui o que que eu vou botar o meu nickname tá cuidado pra não apagar coisa é pra você não perder as suas comissões presta atenção só paga o x tá então vou vir aqui botar meu nickname e beleza coloquei meu nickname eu vou passar por cima de novo vou copiar e eu vou dar um enter antes de colar lá tá pra ver se ele realmente vai ficar ó ficou com meu nickname beleza então praticamente eu vou ganhar a comissão aqui então presta atenção você vai vir pegar o link você troca somente aqui no x tá onde tá o xxxx você apaga e bota o teu nickname beleza eu tô com meu nickname aqui prontinho e eu vou voltar na nossa estratégia que a gente vai tá aplicando aqui tá deixa eu ver aqui tá aí o que que eu vou fazer eu preciso basicamente encurtar esse link seria ideal você fazer isso tá do que botar esse link gigantesco aqui ó então por exemplo isso aqui ficaria desconfiado mas você pode botar mais pra proteção você vai vir aqui ó e vai vir aqui escrever bitly e aqui em bitly você clica aqui e bota aqui ó é sing free né a gente vai colocar aqui a gente deixa eu botar aqui zero né que a gente não quer pagar nada a gente loga aqui direto vou logar aqui com esse domínio que a gente tem aqui com esse é com esse e-mail aí beleza a gente colocou aqui vou continuar o que que a gente precisa colocar beleza isso aqui é da minha esposa aqui deixa eu ver a gente pode botar qualquer coisa aqui a educação só pra essa chatice que eles pede aqui pra gente aqui e beleza aí vamos voltar aqui e você consegue botar create link beleza aí aqui o que a gente precisa aqui a gente precisa basicamente botar aqui o link de afiliado faz tempo que eu não uso o bit.ly mas ele é legal pra gente cortar os links aqui aí ele já deu até um título aqui que a gente pode botar pra gente encontrar esse link e aqui você vai escolher o que que você quer colocar eu posso colocar isso aqui basicamente ó pra ficar como se fosse o link verdadeiro aí beleza vamos ver ó ele deu problema tá então vou botar aqui sem o sol com na verdade assim ó sem um ponto vou botar sem um ponto vamos ver se passa ó beleza olha que legal a gente vai copiar aqui agora e vamos ver se ele vai abrir sem problema nenhum ó abriu com o nosso nickneme mas tá vendo como que ficou o nosso nosso link ó ficou dessa forma aqui e é claro que aqui ó você vai botar um título aqui pra representar esse título pra ficar mais chamativo também aí você vai colar aqui e você pode botar o teu link mais pra cá aí aqui no link você aperta pro lado direito tá aqui você bota tipo uma mãozinha pra lá dizendo que aqui é o link de afilhado onde ele tem que clicar aí aqui basicamente você pode colocar uma cobra também ó o treinamento tá aqui aqui baixa aqui ou né entra aqui agora saiba mais aqui você pode fazer nessa seguinte pegada aí o que que eu vou fazer eu vou copiar aqui agora tá aqui basicamente eu não tô colocar a validação ativa você tem que ativar essa validação eu mostro também nos meus canais como fazer isso aqui dá pra gente inserir link aqui mas não se preocupa porque na descrição ele funciona perfeitamente aí aqui ó a gente não coloca nada porque a gente não vai mexer em nada disso aqui então vamos tentar botar seguinte aqui ó tem que marcar aqui não é pra crianças vou botar seguinte aqui a gente não vai botar nada também e aqui a gente vai dar seguinte também beleza vai aparecer no nosso canal e eu vou botar em guardar beleza vou guardar aqui agora e vamos fechar esse aqui e vamos ver se ele já carregou beleza esse aqui que a gente colocou se não me engano a gente vai abrir o vídeo agora foi esse aqui que a gente botou e o que que a gente precisa fazer o link aqui ó você vai ver que quando você não tiver a verificação ativa ele colei aqui ó e aqui ele ficou clicável tá vendo eu volto nesses três pontinhos vou fixar aqui ó e aqui ó obter funcionalidades avançadas tá aqui ele pede pra validar beleza então não vou fixar vou deixar aqui aí depois que você validar você fixa ele mas olha só que legal se eu clicar aqui ó a pessoa basicamente vem pro e também upar os vídeos e colocar o link de afiliado tá pronto e o que que a gente precisa fazer agora a gente vai precisar aqui da quarto do quarto passo né que seria definir a estratégia de anúncio então isso aqui ó o nosso vídeo já ficou muito longo aqui a gente vai dividir essa aula em duas aqui a gente vai fazer essa definição aqui no próximo vídeo e também o quinto passo que a gente vai estar revelando pra você como que você vai subir essa campanha segmentada certinha pra que você consiga realmente vender da forma correta ok então feito isso aqui nesse vídeo você cria o teu canal um com teus vídeos não sei qual produto que você escolheu dessa forma e agora a gente vai pra segunda aula onde a gente vai anunciar esse vídeo que a gente upou aqui agora beleza essa aqui foi a primeira aula do nosso conteúdo eu acredito que a segunda vai ficar melhor ainda porque a gente vai conseguir criar a nossa campanha pra gente começar a vender como afiliado na clickbank então se você já gostou desse conteúdo quer que eu trago o próximo já deixa o comentário aqui no vídeo o que que você tá achando dessa estratégia se tá legal esse conteúdo se quer que eu traga mais conteúdos assim pra você nesse estilo de formato de aula beleza então eu vou ficando por aqui fica no aguardo da segunda aula porque vai ser muito interessante pra você subir essa campanha aqui passo a passo